Bom galera, nessa videoaula de hoje, estarei mostrando como instalar o programa Multisim e no final da instalação, estarei mostrando como ativar o Multisim. Bom, vou abrir aqui a pasta, que tem os arquivos de instalação, vou procurar o arquivo setup e dar um duplo clique com o mouse para iniciar o instalador. A gente aguarda um momento aí, nessa tela aqui, a gente dá um nome aí, qual que é? Organizei, já não precisa, e aqui em Install This Product, a gente marca a opção de baixo. Que seria para a gente usar o programa em modo de teste, ou seja, período de teste. Avaliação, a gente marca essa opção de baixo, clica em Next, 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 só ir avançando. Desmarcamos esse quadrinho, Request, Next, marca a opção I, Accept, eu aceito, novamente, eu aceito os termos, Next e Next. A gente aguarda aí, enquanto o programa carrega todos esses arquivos. Bom, arquivos aí, copiados e instalados, a instalação do Multisim está finalizada. Pede aí para reiniciar o computador, a gente clica em Restart, e aguarda aí o computador é reinicializado. Bom, reiniciado aí o computador, já podemos usar o programa Multisim. Porém, no início da instalação, eu havia dito para marcar a opção de teste. Então, estamos usando o programa aí em modo de avaliação. Ou seja, temos um período aí, de 30 dias. Após 30 dias, o programa vence aí seu prazo. Então, damos um exit aqui para sair. Vamos agora para a ativação, então, aí, do Multisim. Dentro da pasta, com os arquivos de instalação, tem a pasta Serial NI. Vamos na primeira pasta, KG. Temos o arquivo executável KG, V1101. Abrimos ele. Apertamos o número 2 e damos Enter. São geradas aí duas chaves, dois arquivos para ativação. Deixamos ele aí por enquanto. Vamos em Disco Local. Arquivo de Programas. Nacional Instruments. Shared. License Manager. Dentro dessa pasta aqui, vamos criar uma nova pasta. Essa pasta precisa ter o nome de Licenses. Bom, criada aí a pasta. Fechamos a pasta. Vamos no menu Iniciar. Todos os programas. Procuramos a pasta Nationals. National. E abrimos o NI License Manager. Vamos em Options. Install License File. Abrimos aí a pasta do ativador. Vamos gerar aqui duas chaves. Abrimos o ativador. Apertamos o número 2. Damos Enter. Foram gerados estes arquivos. Foram gerados estes arquivos. Então, aqui na tela do License Manager, procuramos estes dois arquivos que acabamos de gerar. Novamente, Options. Install License File. Eu havia pegado o primeiro arquivo. Agora, irei pegar o segundo arquivo. Já posso abrir o programa. E já está aí funcionando perfeitamente. Bom, vou fechar o programa aqui. Vou estar explicando aí, novamente, o processo de ativação. Ao acabarmos aí de instalar o Multisim, a gente vai em Meu Computador, Disco Local, Arquivos de Programas, National Instruments, Share, License Manager, e criamos aqui a pasta Licenses. Botão direito do mouse, Novo, Pasta. Essa pasta precisa ter esse nome, Licenses. Então, criamos essa pasta. Fechamos a pasta aí. Vamos na pasta que contém os arquivos de instalação do Multisim. E terá a pasta Serial NI. Bom, dentro de cada pasta dessa, tem um executável aí, Gerador. Se caso um não funcionar, a gente vai em outra pasta e usa o outro gerador. A gente abre aí o executável. Aperta o número 2. Que é para edição completa. Ou seja, vai gerar um arquivo aí para edição completa do programa. Aperta, apertamos o número 2, damos um Enter. Foram criados aí dois arquivos. Copiamos esses dois arquivos. Não, perdão. Fechamos a pasta. Vamos no menu Iniciar. Todos os programas. Procuramos a pasta National Instruments. Abrimos o arquivo NI License Manager. Apertamos F8. Ou, vamos em Options, Install License File. E vamos pegar os dois arquivos que acabamos de gerar com o gerador de licenças. Pegamos o primeiro arquivo. Clicamos em Abrir. Repetimos o processo. Options, Install License File. Pegamos o segundo arquivo. E clicamos em Abrir. Fechamos a tela do License Manager. E já podemos abrir o nosso programa Multisim. Sem problemas. Bom. Espero aí que a videoaula tenha sido de fácil compreensão. Qualquer dúvida, deixe um comentário abaixo do vídeo aí. E até a próxima.